E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco chegando na área dentro do Porco Móvel, é isso aí, tamo junto É porcada, é isso aí, Palmeiras já chegou depois de 13 horas de viagem, caramba, o avião era muito louco, hein cara Pô, do Qatar Airlines, gigantesco o avião lá que, meu, deve ser igual um hotel, né Não imagino eu viajar num avião desse, mas meu, deve ser da hora, viu Chegou lá depois de 13 horas, é isso aí, acabaram de pousar E vejam imagens aí, né, dos ônibus esperando e do pessoal que acabou de desembarcar Os jogadores, né, que acabaram de desembarcar aí pro sonho do bicampeonato mundial É isso aí porcada, tamo junto, a informação é aqui, verdadeira, hein Na Web Rádio Porco, a rádio de palmeirense para palmeirense, é isso aí Não esquece de compartilhar, já deixar aquele gostinha, como fala o Elcio, é isso aí, valeu E compartilhe o vídeo aí pra aumentar ainda mais aí a Web Rádio Porco, a nossa família Tamo junto, valeu porcada, é nóis Olha aí galera, a emoção que é aqui no Qatar Esperando o Verdão chegar Os ônibus aqui, ó, já preparados Olha que show de bola Grande Itális E camarada dentro do ônibus lá Do Palmeiras É isso aí galera, grandes emoções Esperando a gente aqui, ó Olha que show de bola Hã? Tchau 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 Tchau